O aplicativo de relacionamento é um exemplo bom que as pessoas, elas têm uma ilusão que elas sempre vão encontrar alguém melhor. Então começa a conversar com um outro melhor. Tá muito disponível, né? Tá na mão, tá no mesmo lugar que você liga e vê a internet, tem a possibilidade de você ter um relacionamento melhor que o seu a princípio. Ou pelo menos idealizar que tem algo melhor aqui a qualquer momento. É difícil. Mas você sabe qual é a ilusão desse lance? É que a pessoa, ela acha que ela sempre vai encontrar alguém melhor pela quantidade. Mas ela esquece que não se trata de encontrar alguém melhor, mas a construção que se faz junto. Então quando eu sei o que eu quero, no sentido do que cabe pra mim, dos meus princípios dos meus valores, do meu objetivo eu já tenho um foco diferente quando eu faço essa triagem, né? Eu já não vou ficar dando tanto espaço pra pessoas que eu perceba que de repente naquele momento não vibram com aquilo que eu quero. Aí eu fico mais seletivo. Eu construo mais. Desculpa te interromper. Imagina. Mas eu acho que isso pro homem é diferente. O homem é diferente. O homem é diferente porque o homem vê a imagem ele passa pro lado e é um outro universo que nasceu. Ele não pensa na, será que eu vou encaixar? Será que essa pessoa é ideal pra mim? Será que nós vamos construir uma família? Ele pensa, nossa, que abdômen top. É isso. E aí fica duro pro cara, entendeu? Mas eu vou te contar uma coisa. Esse mesmo cara que olha e fala isso, mais tarde ele sente um vazio que ele não consegue entender da onde. Então eu concordo com você que tem uma cultura que favorece esse movimento e a grande maioria é assim, muito visual, né? A mulher ela é mais sensorial. O homem ele é mais visual. A mulher ela sente, ela é mais sentimental, ela é mais emoção. Quer se sentir amada. Sim. Ela quer escutar, ela quer receber. Mas um pouquinho mais pra frente, esse mesmo homem que ele fica mais superficial, ele cai nessa carência. Ele cai nessa... Não por acaso a gente tem a depressão masculina crescendo cada vez mais. Não por acaso. A gente tem a depressão. A depressão não pega só a mulher, não. A depressão acontece pra todos nós. E ela tá num nível assim, o mal do século. Então sim, a gente tá com um buraco de carência muito grande, até justamente por essa postura. Essa postura muito visual, essa postura muito superficial, essa liquidez. Descartável, né? Sim. Porque no fim, homens e mulheres vão cair no mesmo lugar. na falta do ser humano. Porque o ser humano, ele quer pertencer, ele quer ser amado, ele quer se sentir visto. Então, concordo que é um primeiro momento, mas depois, tanto que a maturidade emocional faz esse mesmo cara que fez isso aqui, ele começa a questionar. Depois ele fala, não, acho que eu... Tanto que eu escuto muito meus pacientes homens assim, Pamela, cansei. É muito o que eu escuto. Cansei. Cansei de ficar pegando um monte... A verdade é essa. Cansei de ficar pegando um monte de mulher. Eu quero uma pessoa legal. Quando ele tem a intenção. Porque, gente, de repente quer curtir e tá tudo certo. Mas até chega uma hora que, assim, caramba, eu quero construir alguma coisa. E não tô nem dizendo família e margarina. Tô querendo dizer, assim, aquela calmaria da estabilidade, da construção, do... Não, essa vida cansa, não tenho dúvida. Uma hora você fala, o que tem mais aqui? Mas você só consegue encontrar uma outra pessoa que é compatível a você e fazer um relacionamento, como eu sei que você tem um relacionamento mais sólido e consistente, quando você também já tava reconstruído aqui dentro. Senão você não consegue dar lugar pra alguém legal, entendeu? Normalmente você daria lugar pra uma pessoa mais vazia. Uma pessoa mais superficial. Eu só ia contar um exemplo bom de um paciente meu que ele saía direto com um monte de gente, sei o que, tinha três celulares e aquela coisa. E um dia ele me manda uma mensagem dizendo assim, só quero te contar que eu tô aqui numa festa, mulher pra tudo que é lado, uma festa maravilhosa, um monte de gente legal e eu me sinto a pessoa mais sozinha do mundo. Eu acho que é isso. Acho que não importa muito você ter todas as veldades e tá pegando geral. Acho que o mais importante é assim, o que te toca, né? O que te nutre. Aonde realmente você está e com quem você está e como você está. O que faz sentido pra você? Quais as escolhas que você faz? e com quem você está 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 O que é isso?